Agora vamos para o último dos painéis, sobre a Ásia, BRICS e IBAS, e eu convido o embaixador Clodoaldo Uguenei Filho, consultor da Confederação Nacional de Agricultura e da Confederação Nacional dos Transportes, a se dirigir ao púlpito. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro, senhor secretário-geral, professor Marco Aurélio, senhor presidente da FUNAG. Eu não vou fazer uma apreciação do meu painel sobre a importância desse exercício liderado pelo Tamaranti, mas porque isso foi feito pelo ministrado, pelo secretário-geral, por todos que intervieram até agora. Mas eu queria deixar a constância de que todos reconheceram também nesse painel a oportunidade e o valor desse exercício. O meu relatório, que eu vou aqui resumir muito, ele procurou se dividir em duas partes. Uma parte temática, que é a que eu vou resumir aqui, e a outra eu procurei registrar com a colaboração dos colegas da Subsecretaria de Política 2 e do Departamento de Ásia, as opiniões expressas por cada um dos participantes. deixa eu dizer algumas coisas sobre as conclusões do painel em relação ao cenário geral da Ásia, em relação aos principais países da região e em relação ao BRICS e ao IBAS. A primeira questão é que as discussões revelaram em todos os participantes uma percepção da importância crescente da Ásia para o Brasil, em especial em termos de comércio, investimento e tecnologia. Essa prioridade para a Ásia é particularmente clara para os setores da agricultura e pecuária, para os exportadores de minério, energia e outros recursos naturais. Além disso, poderia ser mais explorada a cooperação em meio ambiente, que poderia envolver recursos florestais e energias renováveis, em especial biocombustíveis. Para a indústria, as oportunidades ainda são limitadas, o que faz com que a região seja percebida mais como um desafio. Dadas as especificidades da região e seu distanciamento do Brasil, é necessário garantir um maior apoio governamental às atividades do setor privado da academia na região, colocando a Ásia entre as prioridades da política externa brasileira. Além disso, é preciso ter presente os impactos sobre o Brasil dos grandes acordos comerciais em negociação, em especial a parceria transpacífica, os quais poderão ter um sério impacto sobre as exportações brasileiras, em particular os setores de agricultura e pecuária. Votado, especialmente por representantes da imprensa, que existe um importante déficit de informações no Brasil sobre o que está ocorrendo na Ásia, o Itamaraty deveria desenvolver um esforço de difusão de informações sobre a Ásia, promovendo debates e aproximando a população brasileira dos temas da política externa, como está sendo feito no curso desse exercício. Em termos de crescimento de relações econômicas com o Brasil, a Ásia do Leste tem uma importância especial. Nesse contexto, foi ressaltada a importância da ASEAN e de reforçar essa relação com o bloco. O Brasil deveria, demais, valorizar o focalal como complemento ao diálogo entre as duas regiões e trabalhar para que outros países latino-americanos ampliem suas relações com a área. Sobre os principais países, é claro que o debate indicou a importância crucial da China para o Brasil e a importância da China econômica e política dentro do cenário asiático. O debate também constatou que a China, com seu processo de modernização, suas elevadas taxas de crescimento e a dimensão de sua economia, não só se destaca como principal interesse do Brasil na região, mas também deve, através das transformações em curso, se tornar um parceiro cada vez mais interessante para o Brasil. O crescimento chinês deve seguir alavancando as exportações agrícolas e de recursos naturais para a China. As transformações no perfil de renda e nos hábitos de consumo da população devem levar a mudanças na pausa exportada rumo a produtos com maior valor agregado, com maior qualidade. As oportunidades também são muito relevantes na área de investimento, pois hoje o Brasil já é o quarto destinatário dos investimentos diretos chineses. Tais investimentos podem ser especialmente importantes na área de infraestrutura. A cooperação na área tecnológica é relevante, dados os desafios que Brasil e China têm pela frente em termos de inovação em setores estratégicos. Novas parcerias estão sendo desenvolvidas, como na área de agricultura, na área de energia e em setores de ponta, como nanotecnologia e biotecnologia. Existe potencial para a cooperação também na área de parques tecnológicos, na definição de estratégias de inovação e políticas públicas nas áreas de ciência e tecnologia. Deveríamos também explorar as oportunidades para a cooperação em terceiros países. O outro capítulo ressaltado durante o debate foi da crescente atenção acadêmica para a China, com a criação de vários centros de estudo e debate sobre China no Brasil. Finalmente, foi lembrado que o ano de 2014 é importante para as relações entre o Brasil e a China, não só pela celebração dos 40 anos no estabelecimento de relações diplomáticas, como pela visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil no mês de julho. A visita deveria permitir uma reflexão sobre o estado atual das relações e sobre como superar obstáculos e dinamizá-las. Um outro parceiro também mencionado foi o Japão, parceiro histórico do Brasil. O Japão está voltando a investir em vários setores no Brasil e o mercado japonês segue sendo relevante para a área de recursos naturais, em particular minério de ferro. A Índia foi mencionada como importante parceiro bilateral no IBAS e no BRICS. Nossas antigas afinidades com a Índia no campo da diplomacia multilateral e nossos regimes políticos democráticos dão a nossa relação um potencial para projetar soft power. Foi ressaltado o enorme potencial ainda existente para aprofundamento das relações bilaterais nas áreas de comércio, investimento e tecnologia. Foram ainda mencionados como parceiros importantes para o Brasil na região. A Coreia do Sul, nos campos econômicos e tecnologia. A Indonésia, por sua demanda por investimentos e cooperação, a qual não tem sido atendida. A Austrália, como competidor do Brasil, em particular nas áreas de minério e do agronegócio, o que demandaria maior esforço de aproximação com esse país e de acompanhamento de suas iniciativas na região. Como todos podem ver, a ênfase clara na relação, de acordo com o debate ocorrido, foi na parte econômica, em especial nesses três grandes grupos de comércio, investimento e tecnologia. Sobre os BRICS, foi ressaltado o sucesso do grupamento e sua consolidação como operador político. O BRICS é um instrumento importante em diálogo e coordenação de políticas entre seus membros. Todos potências regionais e alguns com aspiração a serem potências globais. Ao mesmo tempo, os integrantes do grupo têm importantes diferenças entre si. Foram ressaltadas certas preocupações com a possível utilização do grupo como instrumento de promoção de interesses específicos de alguns de seus membros. E também que dois grandes elementos deveriam concentrar as áreas de confluência dos BRICS, a reforma das organizações internacionais e o reconhecimento da multipolaridade. Dado o atual cenário internacional, a próxima cúpula dos BRICS em Fortaleza assume especial relevância. O BRICS é também importante para a promoção da cooperação entre seus membros. As reuniões setoriais de ministros, como nos casos de agricultura e ciência e tecnologia, são importantes nesse contexto. A criação de um banco do BRICS e a cooperação dos bancos de desenvolvimento dos cinco países podem ter papel importante para a promoção do desenvolvimento e no financiamento de iniciativas de cooperação. No caso da cooperação em ciência e tecnologia, poderiam ser estabelecidos projetos conjuntos, como nas áreas de estudos, de oceanografia e formação de laboratórios supranacionais. Outra área que poderiam ser a maior cooperação seria a agricultura familiar, pois a Ásia concentra a maior parte da agricultura familiar do mundo. IBAS. Finalmente foi assaltada a relevância do IBAS, grupamento que, sem ter o peso do BRICS, pode desempenhar um papel importante na cooperação entre os três países e as três regiões, e também entre o conjunto dos membros do BRICS. Em certos setores, como ciência e tecnologia, a cooperação dentro do IBAS está mais avançada aqui no BRICS. Uma área que poderia ser retomada seria a negociação de um acordo de livre comércio entre os membros do IBAS ou entre este grupamento e o Mercosul. Deixa eu fazer uns brevíssimos comentários finais, com base nas discussões, então, avidas. A região asiática, para onde se está deslocando o jogo estratégico global e o centro dinâmico da globalização, é área extremamente complexa e com múltiplos focos de tensão. A luz dessa realidade cumpre ao Brasil acompanhar detidamente os movimentos de diferentes atores na região asiática, tanto a nível regional como global. Neste caso, devemos estar atentos à contribuição desses países, em especial à China, para uma possível ordem multilateral. Distante geográfica e estrategicamente da Ásia e do Pacífico, o Brasil deveria desenvolver uma especialização na região asiática e uma estratégia de reposicionamento em direção a essa região. Essa estratégia tem que combinar uma visão de longo prazo dos nossos objetivos com uma operação diplomática que aumente nossa presença na área. Nossa distância da área nos faculta a possibilidade de um envolvimento na medida de nossos interesses. Nesse reposicionamento, necessitamos adotar uma visão de conjunto da região e entender suas distintas configurações e seu quadro complexo de alianças e oposições. A distância também aumenta o grau de liberdade do Brasil em sua região em relação à superpotência remanescente, que estará cada vez mais voltada para o Pacífico. Os Estados Unidos são a principal potência no Pacífico e seguirão ocupando essa posição por algum tempo. Nossa relação com a Ásia-Pacífico tem que incorporar a dimensão norte-americana e seu pivô para a Ásia. Em nossa região, temos as duas vertentes, a Atlântica e a do Pacífico. O Brasil, como país atlântico, deveria trabalhar para valorizar essa dimensão como área de paz e prosperidade. Ao mesmo tempo, como principal país latino-americano, o Brasil deveria reforçar suas relações com os países da vertente do Pacífico. Isso é especialmente importante na América do Sul, onde deveríamos levar adiante projetos de ligação interoceânica. Deixa eu concluir simplesmente fazendo uma consideração de ordem estratégica. A diplomacia do século 21 será uma diplomacia sem alinhamentos automáticos e jogada em muitos tabuleiros ao mesmo tempo, onde o tabuleiro asiático vai crescer em importância. As relações bilaterais, sobretudo com os países mais importantes em cada região, deverão ser inseridas em triângulos, polígonos e arcos estratégicos. Isso requererá visão estratégica e agilidade diplomática. O componente regional tenderá a reforçar-se, o que nos dá, como principal potência regional, um papel relevante na articulação dos países de nossa região. Muito obrigado. Agradeço ao embaixador Clodoaldo Uguenei Filho pelo relatório feito sobre o painel Asia, BRICS e IBAS e convido ao pódio o embaixador José Alfredo Graça Lima, subsecretário-geral político 2, que moderou o referido painel. Por favor, embaixador. Muito obrigado, senhor ministro de Estado, senhor secretário-geral, senhor assessor especial, presidente da República, senhor presidente da FUNAG, senhores embaixadores, colegas diplomatas, relatores dos diferentes painéis que compuseram esses diálogos sobre política externa. Senhoras e senhores, ao congratular-me, senhor ministro, com vossa excelência, pelo êxodo dos diálogos sobre política externa, que nesta sessão se encerram, eu quero apenas dizer que o painel dedicado aos temas tratados pela subsecretaria-geral de Política 2 terá cumprido, a meu juízo, plenamente os objetivos de ampliar e aprofundar os contatos com os diversos segmentos da sociedade civil e de fornecer elementos valiosos para subsidiar a formulação e execução da ação externa do país. Isso resultou de animado debate, do qual participaram 15 representantes da academia, do governo, do empresariado, da imprensa. Tendo o embaixador Clodoaldo Guenei acabar de realizar uma apresentação abrangente, criteriosa, brilhante, dos trabalhos presididos pelo senhor secretário-geral e por mim conduzidos, eu me limito a ressaltar apenas alguns pontos específicos. Eu entendo, como relator do painel, que as discussões demonstraram uma percepção da crescente importância da Ásia para o Brasil, particularmente nos campos do comércio, dos investimentos, da inovação tecnológica, ao mesmo tempo em que se registra um misto de perplexidade e de certo desconhecimento por parte da opinião pública acerca das transformações por que passa o continente asiático. A China, porém, citada 140 vezes na Sala Santiago Dantes, na Sala Santiago Dantes, na tarde do dia 20 de março, é percebida como parceira dinâmica, com a qual devemos perseguir uma aproximação cada vez maior, malgrado os desafios identificados em determinados setores específicos. Alguns participantes afirmaram identificar interesse por parte do Japão, país com o qual mantemos uma longa e rica história de relações mutuamente vantajosas, em retomar uma maior aproximação com o Brasil, tendo sido mencionados, nesse contexto, casos recentes de sucesso, como o Prodecer, a TV digital, a cooperação trilateral. Quanto a ASEAN, tendo sido o Brasil o primeiro país da América do Sul a afirmar tratado de amizade e cooperação com o Bloco, existe a perspectiva de que sejam reforçados os laços políticos e comerciais de parte a parte, especialmente pelo fato de Indonésia, Tailândia, Malásia, Singapura, Filipinas, Vietnã, darem sinais de aspirar a um mais denso relacionamento bilateral com o Brasil. O claro reconhecimento do potencial que apresenta o BRICS de trazer benefícios ao país contrasta com a preocupação de que o agrupamento possa limitar a vocação universalista do Brasil e se constituir em impedimento para a consecução de objetivos nacionais específicos. Sobre a iniciativa em curso de se criar um banco do BRICS voltado para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, parece, porém, ser consensual a necessidade de que a instituição traga ganhos palpáveis para todos os sócios e suas respectivas populações. As referências ao Foro Ibas foram no sentido de que precisa ser repensado e ou reenergizado, tendo sido sugerido o reforço da vertente de cooperação com terceiros países por meio do incremento do fundo, modesto em recursos, malgrado o êxito alcançado pelos seus projetos. Também foi aventada nesse âmbito a possibilidade de que Índia, Brasil e África do Sul caminhem para um acordo comercial reunindo Índia, SACU e Mercosul. Para concluir, eu gostaria de agradecer uma vez mais a todos aqueles que contribuíram com suas intervenções e com suas notas para que o painel sobre a Ásia, BRICS e IBAS nos tenha proporcionado este manancial de análises e comentários extremamente úteis para o cumprimento das finalidades propostas. Sou ainda extremamente grato aos departamentos que integram esse GAP2, às divisões que os compõem, em particular aos diplomatas da própria Secretaria, que me apoiaram com sua inteligência, sua dedicação e seu esforço no trabalho preparatório de um painel no qual todos pudemos muito aprender. Muito obrigado. Obrigado.